As fantasias representam mulheres fortes que lutaram contra o preconceito e pela liberdade feminina. Fridas, Leilas e Genis. No Bloco Mulheres Rodadas, o que elas querem mesmo é rodar na cara do machismo. Esse ano o Bloco homenageia Leila Diniz. A perna de pau Raquel Poti vestiu uma réplica da fantasia que a atriz usou em 1972 e chocou a sociedade ao amamentar a filha em pleno carnaval. A Leila Diniz é um ícone da liberdade, da coragem e da transgressão com relação aos costumes da mulher no Brasil e no mundo. Nas plaquinhas, mensagens de que quem manda no corpo e na vida delas são elas mesmas.